Porque nós iremos diretamente para um lugar onde nunca ninguém pisou, um lugar totalmente desconhecido. Vamos para o Morro do Cruzeiro. Tem um livro muito interessante que é Psicanálise dos Contos de Fada. Já ouviu falar nesse livro, Psicanálise dos Contos de Fada? Ele conta a verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho, mas é verdade. Coisa meio chata, só sei que na primeira versão da história, na versão original, o lobo chegou na casa da vovó, comeu a velha, comeu, abocanhou a velha. Aí ela perguntou, vovó, mas que braço mais longo você tem? E o lobo respondeu, é para te abraçar melhor. E depois que ele falou, vovó, que boca mais grande você tem? Mais grande é ótimo, né? Boca mais grande. É, que boca maior que você tem? Que boca grande você tem, velha? Ele virou e respondeu, é para te comer melhor, comeu o Chapeuzinho e acabou a história. É verdade, é verdade. É verdade isso. Até agora estamos inteiros, por enquanto. Não sabemos como será o final dessa nossa incrível... Aventura. Vamos? Aventura. Fala mais alto. Aventura. Vamos lá. Fala. Aventura. De novo. Aventura. Aventura. Vamos lá. Meus caros amigos, nesse momento, o primeiro momento realmente de êxtase, digamos assim, da nossa caminhada. Porque, olhe só para o seu asfalto, ok? Vamos para cá, olhando para o chão, olhando para o asfalto, tirar o fio. E aqui, justamente, nesse momento e nesse local que vocês estão vendo nesse momento, acaba-se o asfalto e aí é que irá começar a trilha. A trilha da verdade. A trilha que nós iremos seguir para chegar até o ponto culminante de nossa querida Leopoldina. Vamos fazer uma coisa mais excitante, né? Para eles pensarem que nós realmente somos, dar um clima assim, mais de aventura para a coisa, né? Nós iremos passar por debaixo como soldados. Está dando para pegar aqui? Uhum. Está fazendo deitar no chão à toa, não, né? Não. Vamos lá. Finalmente, a gente, finalmente nós conseguimos passar pelo arame farpado. Com muita dificuldade, com muita tensão. Agora vamos para o lado certo, porque eu acabei... Gente, eu acabei vindo para o... Eu sugiro, não filma a minha cueca, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL